Cultivar açaí em casa pode ser uma tarefa desafiadora, mas bastante recompensadora, especialmente se você tiver o espaço e as condições climáticas adequadas. Aqui está um guia para ajudá-lo a começar. Escolha do tipo de açaí. Variedades As duas principais variedades de açaí são o açaí do Pará, Euterpe Oleracea, e o açaí solteiro, Euterpe Precatoria. O açaí do Pará é o mais comum e o mais adequado para cultivo doméstico. Preparação do solo Localização O açaí precisa de um local ensolarado e quente, preferencialmente em regiões tropicais ou subtropicais. Solo O solo deve ser bem drenado, fértil e rico em matéria orgânica. O açaí prefere solos ligeiramente ácidos a neutros, pH entre 5,5 e 7,0. Plantio Sementes ou mudas Você pode plantar açaí a partir de sementes ou mudas. As mudas são recomendadas para um crescimento mais rápido e maior chance de sucesso. Espaçamento Se estiver plantando várias palmeiras de açaí, mantenha um espaçamento de pelo menos 5 metros entre cada planta para permitir o crescimento adequado. Plantio em vaso Tamanho do vaso Se for plantar em vaso, escolha um vaso grande, com pelo menos 50 centímetros de diâmetro e profundidade. Substrato Use um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado, misturando terra comum, terra vegetal e areia grossa em partes iguais. Cuidados com as plantas Rega O açaí necessita de regas regulares, mantendo o solo úmido, mas evitando encharcamento. É importante garantir uma boa drenagem. Adubação Adube regularmente com matéria orgânica ou fertilizantes ricos em nitrogênio, fósforo e potássio. Adube a cada 3 meses. Adube a cada 3 meses. Poda Poda de formação Realize podas de formação nos primeiros anos para ajudar a planta a desenvolver uma estrutura forte. Poda de manutenção Remova folhas sequas e doentes para promover a saúde da planta. Controle de pragas e doenças Inspeção regular Verifique regularmente a planta para sinais de pragas como pulgões, coxonilhas e lagartas. Métodos orgânicos Utilize métodos orgânicos, como óleo de neem ou sabão inseticida, para controlar pragas. Polinização Flores O açaí possui flores pequenas e discretas que são polinizadas principalmente por abelhas e outros insetos. Polinização manual Se necessário, você pode ajudar na polinização manualmente usando um pincel macio. Colheita Maturidade As palmeiras de açaí geralmente começam a produzir frutos entre 3 a 5 anos após o plantio. Colheita regular Colhe os cachos de açaí quando as frutas estiverem maduras, com uma coloração roxa escura. Dicas adicionais Clima O açaí cresce melhor em climas tropicais, com temperaturas entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius e alta umidade. Cobertura Cobertura morta Use cobertura morta ao redor da base da planta para ajudar a manter a umidade do solo e controlar ervas daninhas. Água Em regiões secas, considere instalar um sistema de irrigação para garantir que as plantas recebam água suficiente. Seguindo essas orientações, você poderá cultivar açaí com sucesso em casa e desfrutar de seus frutos nutritivos e saborosos. Colhe açaí Colhe açaí